É isso aí, é o contrabando da polícia aqui, a gente é uns policial muito maluco aqui, acho que a gente é esse guardinha, né? Meu filho da peste! E aí, meu filho, tudo bom? É o servo ali, correndo, os veados correm aqui. Meu Deus, meu filho, eu tô limpo do teto, né, do carro, pô! O que a gente tem que fazer aqui? Não dá pra fazer nada aqui, pelo menos. Cala a boca, policial! Cala a boca! Até mais, até mais, meu filho. E aí, tudo bom? O que eu faço aqui? Ah, tem uns produtinhos aqui, que a gente faz com esses produtos. É vodka? É vodka? Dá pra tomar essa vodka aqui? Só cachaça! O que eu tenho que fazer aqui? Acho que eu tenho que ir aqui. Meu Deus, você... O porta que abre pra fora aqui, pega a pasta de trabalho, manual de serviço. Tem que verificar os documentos das pessoas aqui. Vamos começar aqui. Chama o veículo aqui. E aí, bom dia, meu senhor. Tudo bom? Quero verificar os seus documentos aqui. A gente abre aqui. A caristão. E aí, a melambiã. Beleza? A placa, beleza? Tá bom, conhecida em comparação de documento. Tá bom. Relatório da inspeção. Opa! Opa! Peraí, peraí, peraí! Data de validade. Não tá certo aqui não, meu filho. Ô, meu filho. Você tá com o documento... Você tá com o documento coisa aqui. A gente dá... Você tá com o documento vencido, né? Será que eu deixo? Vamos deixar, né? Vamos deixar, vamos deixar. Esse cara passa. Meu bom otário. Beleza. Vamos lá. Próximo, próximo carro. Sai daí, sai daí. Isso. Próximo carro. Beleza. Para de falar aí, ô urso. Para de falar aí, ô... Sonhos de nada. Opa, um Fiat 147 aqui, você. Tudo bom, meu filho? Me dê os documentos aí. Beleza. Opa! O passaporte não conhecido, não. Válido. Validade também não conhecido. Razão da entrada, visita, não. Você não vai entrar. Você não vai entrar, tá negado. Reprovado! Você tá cometendo um grande erro. Na verdade, você tá cometendo porque ele tá fora da lei. Eu sou a lei. Um jornal que... O oficial de fronteira foi preso. Meu Deus. Tomara que não seja eu. Próximo carro. Venha, carinho. Será que eu ficar aqui eu vou... Eu sou atropelado? Não, eles não atropelam o oficial. Ainda bem, né? Meu filho. Abra a porta aí. Abra essa porta aí. Ah, sim, sim, sim. Beleza, o nome bate. É, passaporte bate. É, validade. Ih, ai, ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Agosto vem antes de outubro? Pera aí, pera aí. Turismo. É você? É você! É você. É você mesmo. Esse aqui. Aprovado. Ele está em perfeito estado aqui no fim. Muito bom, muito bom. Isso aí. Próximo, cliente. Venha, venha. Venha o carrinho de sorvete aqui. O que você está trazendo aqui? Uns armamentos aqui? Estão trazendo uns armamentos aqui? Dá para entrar aqui? Dá para entrar aqui? Tá. Abra a porta aí. Me dá os documentos aí. O nome não coincide. Passaporte não coincide também. Novembro, abril. Tá. A sua validade está... É, a sua validade está ok, né? Ou não? Não, a sua validade não está ok, não. Você é você? Não, você não é você, não. Você não vai passar pela minha fiscalização. Dá para entrar aqui dentro do carrinho aqui? Eu quero entrar aqui. Isso aí. Adeus. Adeus, posto de controle. Estou indo embora. Estou indo embora com esse cara aqui. Não, não, não. Espera aí. Eu tenho que trabalhar. Eu quase morri aqui. Eu tenho que descansar nesse trailer. Make traffic. Fim do dia. É isso aí. Conseguimos um dia de trabalho. Vamos ver verificação correta. Três verificações aqui. O quê? Verificação incorreta? Ah, fala sério. Eu ganhei só quarenta e cinco dólares. Eu vou morrer de fome. Próximo dia. Meu Deus. Está tudo escuro aqui. Vamos ficar na luz aqui. Dá para eu sair para cá? Dá para eu sair para cá? Tem que voltar aqui. Suspeitamos que o motorista que não parou na inspeção ontem tentará atravessar a fronteira. Muitas nossas informações da Gang Cobras Negras. Obteve informações valeuas sobre o outro carregamento de contrabando. Mais um dia aqui. Mais um dia no posto de contrabando aqui. Posto... Posto anti-contrabando aqui. Acho que nós é rússos aqui. Venha, Lada. Isso é um Lada. Tudo parece Lada aqui, né? Abra a porta aí. Abra as portas aí também. Faça o sair do veículo e da cabine. Sai daí, sai daí. Isso. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que vasculhar o carro dele? Nosso carro abre tudo aqui. Estou vendo se você tem contrabando aqui de droga. Nós não queremos que nosso querido país contrabando de droga aqui. Hehehe, boai. Aqui nós temos... Beleza. Beleza, coincide. Opa! A validade não tá muito coisa aqui, não. Tem que achar uma marca de contrabando. O que seria uma marca de contrabando aqui? Ah, sim! Meu Deus! Pega a faca na mesa! Pega a faquinha. Cortaram o estafamento do carro. Você não pode... Isso aí... Nossa! Achei dinheiro aqui! Nossa, achei dinheiro falso aqui! Nossa, morra! Morra, morra! Isso, morra! Forra, seu contrabandista! Meu Deus! Eu matei o cara! Socorro! Um novo dia se recomeça, né? Já sabemos que o primeiro é um contrabandista. Cadê a faca? E aí, meu filho? Isso é bonito, hein? Jovem desiste de ser quem humano e vira auxiliar de pedreiro. O que é isso aqui? Um banheirinho? Opa, é tudo bom? Com um cara ali dentro? Nem sabia. Meu filho, não adianta me enganar aqui. Eu sei que você é... Eu sei que você é contrabandista aqui. Então ele é? Você bate de nome, beleza. Você bate de passaporte, beleza. Só que você não bate de validade, não. E daí a gente vem aqui, ó. A luz aqui... Eita, né? A gente encontra esse negócio aqui. Tem que pegar a faquinha aqui. É só a gente não matar o cara que tá tudo certo. Toma, toma, sofá. Toma. Isso aí. O que a gente faz agora? Tá, desliga essa luz aí. Ah, tem mais contrabando. O cara tava escondendo mais. Não consigo destruir o carro dele. Meu Deus. Vamos prender esse desgraçado. Vamos prender esse desgraçado aqui. Você está preso, meu filho. Gostei da sua blusa. Vai pra cadeia, otário. Vendemos o cara. Fecha a cela aí, né? Isso. Cocaína, dinheiro falso, dinheiro falso. Tá, e se encher meu estoque aqui, eu vendo dinheiro falso aqui? Beleza, beleza. O que é isso? Oh, meu Deus. O machado. O machado aqui. Nossa. Será que eu tenho que usar o machado nesse cara aqui? A pé de cabra, meu Deus. Machado, pé de cabra. Forquilha. Tem que ter uma forquilha, pô. Cadê a forquilha? Forquilha. Eu vou matar os caras aqui. Meu Deus. Está bem ralando as coisas aqui. Meu Deus. Remove a sujeira difícil sem riscar. Isso aí, isso aí, meu filho. Você quer levar a forquilha na cara? Por favor, saia do veículo. Isso aí, eu estou com o machado em mãos. Vamos prender ele direto. Verifica os documentos aí. Opa, não conhecido. Não conhecido, não. Número do passaporte não conhecido. Validade também não conhecido. Você vai levar a machadada, hein? Você vai levar uma forquilha na cara. Você vai levar. Fica quieto aí, senão que te mato. Abre aí. Não há nada de suspeito aqui dentro. Vamos ver aqui atrás. Ah. Não há nada de suspeito aqui. Sai da frente, porta. Sai da frente, porta. Dá pra eu abrir aqui na frente? Não dá pra eu abrir aqui na frente, mas dá pra eu abrir. Meu filho, você não tem nada de errado aqui. O número do passaporte. Você está negado. Só isso. Você não está preso. Por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Safado. Aqui é a polícia, pô. Reprovado. Chama o próximo. Vem aqui. Vou dar uma machadada em você aqui. Meu filho, sai do carro aí. Sai do carro aí. Aqui é a polícia. É a vontade de dar uma... Pé de cabra na cara. Realmente é necessário. É necessário. Que bate. Seu nome bate. Você está falando a verdade. Opa, seu número do passaporte bate. Eita, só na data de validade. A sua cara é a sua cara? É. A sua cara é a sua cara. Vou abrir aqui na frente. Vou abrir aqui na frente, mas não tem nada aqui. Taca o passaporte. Como é que é? Data de validade. Negado. Negado. Isso aí, isso aí. Toma. Vamos lá. Próximo. Próximo camarada aqui. Próximo camarada. Toma, placa. E que cê quer comer? Eu vou pôrra aqui. Meu filho, tudo bom? Tudo bom? Isso aí. Sai do carro. Eu preciso. Eu preciso dos seus documentos. Está tudo certo? Vamos ver se está tudo certo, né? Esse cara está desconfiado, hein? Está desconfiado. Só porque está metendo a caceta ali na placa. Não, eu sou louco. Eu estou louco. Eu não estou louco. Seu carrinho está em bom estado. Tapa para frente aqui. Opa! A símbolo dos caras aqui. O que é isso aqui? Ah, tabaco. Ô, meu filho. Eu vou destruir seu carro aqui. Eu vou destruir seu carro aqui. Safado. Leva na cara isso. Nossa, ficou no umbro aqui. Você vai preso. Que você estava contrabandeando aqui. Oh, puxa vida. Isso aí. Tem mais um amiguinho na cela aqui. E a gente joga os tabaco aqui. Perfeito. Terminamos mais um dia. A gente tem que dormir. A gente tem que dormir para acordar, né? Mais um dia completo. Cheio de tráfego. Essas pessoas estão tudo horríveis aí. Como assim, menos 195K? Verificação incorreta, porra. Como assim, eu fiz uma verificação incorreta? Manutenção de propriedade. Isso morra. Morra, morra. Isso morra. Meu Deus. Está bem ralando as coisas aqui. Meu Deus. Próximo camarada. Toma a placa. Salário de funcionário? Pô, 75. Não preciso pagar os funcionários, porra. Vocês que têm que pagar os funcionários, não eu. Pô, pô, pô.